Letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que vai te dar o mundo. Sabe aquela pessoa que vai lutar pra te conquistar? Vou falar pra você as letras do nome, do sobrenome ou do apelido, tá? Traz pra cá sua energia, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Opção 1, cristal vermelho. As letras iniciais da pessoa que vai te dar o mundo. A letra W, letra F, letra G, letra T e a letra E, do nome, sobrenome ou do apelido. Opção 2, cristal amarelo. Letra da pessoa que vai te dar o mundo. Letra J, letra Q, letra M, letra V e a letra I, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso whatsapp é o 2198-655-6776. Abra redes sociais e coloque ciganoygor.com.br e veja os nossos vídeos completos.